Ai de mim, ai de mim, é preciso um gemido grego para começar provocações. 11 anos cultuando a dúvida, bem, provocações, pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é seguramente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Este programa sabe que o Brasil não conhece o Brasil, melhor dizendo, São Paulo e Rio de Janeiro não conhecem o resto, e isso já é uma provocação. Vocês querem ver como nunca ouviram falar de quem está aqui? Ele é um artista popular que não se sabe dizer o que é, o que ele é exatamente. Ele não é nada conhecido fora de Curitiba, Paraná, que é onde ele mora. Foi definido por um jornalista de lá como sendo um, atenção, hein, button maker, performer, graphic designer, multimedia man. Charmoso isso em inglês, não é? Outro jornalista indo direto ao assunto, diz que o nosso convidado é 40% gênio, 30% louco, 20% zen budista e 10% freud ou São Francisco. Fica a escolha de vocês. Vamos ver então. Ele é Hélio Leites. Hélio Leites. Diga ao resto do Brasil, quem é você? Eu sou um artesão. Não, você é artista. Não, eu sou artesão. Homem simples que trabalha a espécie em extinção. No calor de sua batalha, transtorna migalha em pão. O Paulo Leminski foi um cara que me traduziu melhor para mim mesmo. Ele disse que eu era um significador de insignificância. Quando minha mãe leu essa matéria, o significador de insignificância, ela disse assim, ele não está querendo ter detonar, não? Daí eu falei para ela, não, hoje em dia está assim. A pessoa te detona, depois te pega pelo cangote, te levanta e diz, ah, ele não é um louco, não. Ele é uma alma tentando se expressar. O que eu faço? Eu pego um palito de sorvete que está jogado na rua, no parque, que é o caminho no parque, sonho em cima dele, lixo ele, lavo ele, lasco ele, esculpo e faço um passarinho. Aí eu vendo esse passarinho por seis reais. Atravesso a rua da feira, vou na padaria e compro um quilo de pão. O que eu fiz? Não peguei um palito de sorvete e transformei ele em um quilo de pão? Frase sua. O lugar onde se nasce não importa, o que importa é o pensamento. Hélio Leitz, nem Chekhov teria escrito isso com tanto brilho. Explique, se quiser explicar. Olha, essa frase aí, eu não sei se é minha, não. Porque às vezes na vida é assim, a gente fala um monte de coisas e às vezes as pessoas anotam e às vezes não anotam. Tudo que foi bem escrito ou dito é nosso, pode falar. Um dia eu passei, eu tenho um guru, ele já morreu, mas eu ainda continuo com ele. Era um mecânico de lanterneiro. Todo dia eu passava na frente da oficina dele e eu vi lá, sabe como é que era o nome da oficina dele? Pronto-socorro de beleza automotiva. Pô, você tendo o seu carro com os riscos assim, você não vai levar no pronto-socorro de beleza automotiva? Aí eu levei lá e comecei a ficar amigo dele, assim. Daí eu via que ele escrevia umas frases, às vezes era frase dele, às vezes não era. Mas eu não sabia, eu achava que era tudo dele, entende? Daí tinha frases do Tagore, frases assim, por exemplo. Ó Senhor, ó Senhor, concede-me uma vida simples e reta como uma flauta de bambu para que o Senhor possa enchê-la de música. Nossa, eu cheguei lá no meu caderninho, anotei. No outro dia tinha lá, tem pais que criam seus filhos debaixo de raios e trovões. Nunca vi nada de bom crescer debaixo de raios e trovões. E eu fui ficando amigo dele, assim. A hora que eu vi, eu tinha que passar todo dia da frente lá para mim ver que frase que ele tinha escrito. Então eu acompanhei ele, assim, uns dois anos. E com ele eu aprendi muita coisa. Lendo você não acharia frases? Acharia. Por exemplo, o cara fala que eu sou freudiano. Eu não sou freudiano, eu sou pradiano. Não sei se você conhece essa filosofia nova que está vindo aí. Eu não sei nada da vida. Eu não conheço nada. Eu também não sei nada da vida, mas vem lá de Minas. Uma poeta que se chama Adélia Prado. Claro. Daí a Adélia Prado fala umas coisas tão... Gênio. Visserai. É gênio. Ela diz, não posso ver trouxa a frouxa, amarro até ficar dura. Eu também não posso ficar vendo pontas sobrando. Eu junto elas, amarro até ficar dura. O dia que perguntaram para ela, assim, o que a senhora acha do sexo? Você vai perguntar para uma mulher de 60 anos o que ela acha do sexo? Ela disse a coisa mais maravilhosa do mundo. Ou tudo é bento ou nada é bento. Deus não deve ter feito a gente até a cintura, o diabo tem feito o resto. Continuando. O que importa é o pensamento. O resto, eu boto tudo num saco e fico livre desses ranços. Quem quiser que mexa no saco. As pessoas, em geral, se interessam mais por seu saco ou por seu pensamento? Olha, o negócio é o seguinte. Eu acho que as pessoas ficam com pena de mim. Você quer piedade? Não. Mas elas ficam com pena. Não deixa. Mas eu não ligo. O negócio é o seguinte. Eu quero entrar na corrente sanguínea da cidade. Como que é a corrente sanguínea da cidade? Eu acho que a feira é uma corrente sanguínea. Claro. Aí você está parado lá, de repente, passa um cara e escuta uma frase idiota sua. Quem está desempregado é porque está procurando serviço no lugar errado. Quantas pessoas estão nos assistindo que estão trabalhando do que não gostam? Não é? Aí o senhor lá, não sei nem o nome dele, se humilhou e esperou todo mundo que estava empregado ir embora e perguntou para mim, aonde que a gente tem que procurar? Diz assim, o senhor quer saber mesmo? Ele disse, quero. Eu disse assim, então vem mais pertinho, vem mais pertinho. Ele veio mais pertinho. Eu falei, dentro da gente. Daí ele disse assim, dentro da gente, o que é dentro da gente? Onde que é dentro da gente? Eu disse, dentro da gente. Quando a gente vai procurar o que fazer dentro da gente, acontece uma coisa inevitável. A gente sempre acaba fazendo o que a gente gosta. E fazer o que a gente não gosta é o pior desemprego do mundo, não é? Aí, ó. Aí já é uma loucura. Eu acho que 90%, viu? Tem muitas pessoas mais loucas do que não. Eu mesmo acho que estou no meio desses pessoas aí, viu? Em mim, de gênio, muito pouco também. Agora, de loucura, uns 50%. Evidentemente que eu acho que a tendência é tal e meio a meio, né? Saiu um poema dizendo assim, tem gente que faz poesia como quem ejacula. Escreve verso e pensa que é prosa e não pode ver um par de coxas que goza. Como é que você vive, hein? Eu sou aposentado. O que mais? E eu sou um artesão. E conto história. Conte como é o seu trabalho artístico. Conta pra nós. Bom, eu... Quando eu tinha sete anos, a primeira professora de escola, ela chegou na sala com uma bola de barro, tirou o miolo, jogou do lado, pegou todo aquele miolo, enrolou e fez uma caneca. Deixou a mesa limpa, como o senhor gosta. Botou em cima de um armário. Essa caneca ficou em cima desse armário, sabe quanto tempo? 43 anos. Na minha memória. Só fui tirar o dia que eu descobri que eu repeti a cena dela. Por isso que eu dou muito valor pros professores. Eu conto história em escola. É uma das minhas atividades, assim, né? E daí, o que que eu fiz? Eu já perguntei pra essa professora se a senhora se lembra disso. Ela disse que não lembra. Ela acha que é invenção minha. Mas na minha cabeça ficou isso. Então, o que que eu fiz? Eu repeti a cena que ela fez. Não foi? Ela pegou uma bola que não era nada de barro e transformou numa caneca. Era uma mulher boa de você comer, porque ela não lembraria também. Também. Quem descobriu você? Olha. Eu não sei. Eu acho que foi essa professora, não foi? Daí tem outros, assim. Você, por exemplo, tem lá em Curitiba, tem uma poeta que chama Helena Colodi. A gente canonizou ela. Depois de morrer com 92 anos. Então, a gente chama Santa Helena Colodi. Ela dizia assim, Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela o sol e outros nem conseguem vê-la. Aí eu queria entender isso aí. Daí eu disse assim, puxa, que gozado, né? Às vezes, na vida, assim, você está andando na rua, daí você vê uma pessoa jogada no crack, na droga, na bebida, sei lá no quê. Daí você vê uma outra super feliz, daí você diz assim, se Deus é justo, por que as duas não se deram bem? Daí você fica vendo assim, ah, sabe o que... Você acha que estava melhor, a da esquerda ou a da direita? Eu acho que é da direita. É verdade essa história de que, pregando desenhos nos postes de seu bairro em Curitiba, você começou sem saber a sua vida artística? Não. Eu não sei quando que eu comecei minha vida artística, mas eu estava parado no ponto de ônibus, ônibus, esperando do meu lado uma poça d'água me olhando. Aí eu, só para fazer uma troça, perguntei assim, e aí, para que serve a poça? Perguntei para Deus. Daí saiu um poema dizendo assim, tem gente que faz poesia como quem ejacula. Escreve verso e pensa que é prosa e não pode ver um par de coxas que goza. E são maus poemas, não? Tem gente que faz poesia como quem menstrua. E quatro dias por mês fica na sua. Tem gente que faz poesia como quem peida, não cheira nem fede. Tem gente que faz poesia como quem bava, se termina de ler e o poema acaba. Poesia, para mim, é assim, é de seis em seis meses, e olha lá, é uma só de cada vez. Eu quero contar uma coisa que vai te deixar contente. Oh, por favor. Um poeta chamado João Cabral de Melo Neto, eu já contei muito isso aqui. Ele me dizia que ele escrevia um poema e que tinha um verso que ele botava na gaveta, fechava e só tirava o verso seis meses depois para saber se valia a pena dentro do poema. Você é metido igual a ele, não? Não, eu não... Não, a grandeza dele é demais. Ele é muito... Bottom Maker Performer. Como você virou isso? Uma coisinha tão simples que nem um botão, que é um objeto que dá um palmo do seu nariz, colado na sua pele, você pega nele em média 37 vezes por dia, às vezes você não sabe nem quantos furinhos ele tem. Se eu lhe perguntar quantos furinhos tem o seu botão, o senhor sabe? Claro que não. Quem que se preocupa com as coisas pequenas, o senhor sabe? Eu só penso em coisas pequenas, por exemplo. Por isso eu chamei você. Você é uma coisa pequena, você não é pequena, você é um pânico. O que as pessoas comuns pensam de você? Olha, um menininho de dez anos chegou na minha banca, olhou todos os meus produtos e viu um conta-gota com santo remédio dentro. Naquele vidrinho do conta-gota eu fiz um São Francisco, um santo remédio. De um lado é São Francisco, do outro lado é Santo Antônio. Quando junta os dois dá esse fenômeno, que é o santo remédio. Ô, Leite, cuidado do carotinho de dez anos. A pedofilia está muito forte, hein? Mas ele estava acompanhado do avô dele. Ah, então está bom. Aí eu fiquei assistindo uma peleja entre o menino de dez anos e o avô dele. O menino disse assim, vô, você lembra que o senhor queria me dar um presente bom? Eu não quero um presente bom, eu quero um conta-gota. Aí o avô disse, não, isso aí é piada para adulto. Na hora o piado ficou adulto. Falou assim, se o senhor não me der, eu vou pegar dinheiro da minha mesada lá no carro com o pai e vou vir comprar. Aí o avô ficou assim, nossa, ele está querendo mesmo, né? Sabe o que aconteceu com esse menino? Aconteceu a compreensão, ele entendeu a coisa. Tem gente que chama esse momento de arte. Não é um momento de arte, é um momento de compreensão. O menino leu Santo Remédio e viu o Santo Remédio. Aí coincidiu isso aqui, ó. Aí quem que vai tirar da cabeça desse menino? Aí na hora que o avô falou assim, tá bom, faz mais barato, difícil. Quando a pessoa chateia, você não faz mais barato. Aí ele disse assim, tá bom, eu vou levar. Aí o menininho fez assim, ó, em câmera lenta. Só que ele segurava o conta-gota como se fosse uma espada. Daí ele disse assim, você não quer que ponha numa sacolinha, senão vai quebrar? Ele disse, não, eu vou fazer umas curas aqui na feira mesmo. Virou pro avô dele, fechou um olho, fez uma pontaria e deu duas gotas pro avô dele. Só que ele disse assim, você vai quebrar isso aí, você não quer que ponha numa sacolinha? Você seguiu esse garoto pra saber que aos 20 anos o que que ele fez? Não. Eu, na próxima, na semana seguinte, quem que tava lá? Esse menino, a mãe dele, o pai dele e os irmãozinhos dele, ele que contava a história. Sabe como é que era o nome desse menino? Que quando eu vendo uma pecinha minha, eu costumo marcar o nome da pessoa pra ele não saber onde que tá as minhas peças. Ele segurando o conta-gota como se fosse uma espada, ele disse, Arthur, você bota o nome do seu filho de Arthur, aí sabe o que que você vai ter? Você vai ter um guerreiro dentro de casa, não vai? 10% da minha cabeça é animal. De louco? E os 90% do restante aí? 99% de gênio e 1% de louco. Não, vou desculpa, 90% de gênio e 10% de louco. A loucura das pessoas da vida é realmente uma coisa que a gente não pode nem canalizar. Não, ele tá aqui. Não, tá fazendo cada pergunta difícil. O ator Luiz Belo diz que você é uma das poucas manifestações culturais espontâneas de Curitiba. Você é folclórico? Em Curitiba, pra você sobreviver como artista, você tem que virar um personagem folclórico. Já a crítica de arte, a Darlice Araújo, diz que pela primeira vez na história da arte brasileira, alguém propõe uma pop arte nacional sem cair no folclore, nem em estereótipos do primeiro mundo. Você tem consciência disso? Eu tenho consciência que ela escreve muito bem. E antes disso aí, ela fala que eu era o anarquiteto do sonho. Aí eu liguei pra ela, eu disse assim, ó, eu queria saber se a senhora pensa mesmo aquilo ou foi erro de datilografia? Não é? Você é bom educado, não? Não, eu fui perguntar pra ela, né? Ela disse assim, não, eu penso isso mesmo. A pergunta foi mal feita. Foi mal feita. Poema de Hélio Leites. Quando eu desperto, desperta um outro dentro de mim, que por sua vez desperta outro, e esse a tantos outros, como se fosse um cardume. Por isso, eu navego assim. São tantos e tão diferentes cantando dentro de mim. Os escritores curitibanos, os grandes escritores, estão achando que você é um Rambô ou veem você como sendo um deles? Não. Lá eles não sabem desses poemas. E espero que agora, do jeito que você falou aí tão bem, espero que eles prestem atenção, porque eu acho que o poema salva a pessoa, entende? Por que as miniaturas maravilhosas? Foi o que sobrou pra mim fazer. Traduza. Traduza. Na vida, a gente fica querendo coisa que os outros já estão desenvolvendo. Então, por exemplo, quem se interessa por uma caixinha de fósforo? Uma caixinha de fósforo. Eu fui lá, peguei, vi na rua jogar a caixinha de fósforo, fui pegar ela lá. Aí disse assim, puta, eu vou jogar ela no lixo, né? Quando eu fui jogar ela no lixo, ela virou pra mim e disse assim, você não lembra de mim? Eu disse assim, não, tinha que lembrar. Eu falei, por que? Ela disse assim, você não lembra aquele dia que sua filha precisava do palito de fósforo pra esquentar o prato de comida? Foi você que prestou? Foi! Levei ela pra casa, ela chegou lá, ela se transformou num celular. Não, ele tá aqui. Não, tá fazendo cada pergunta difícil? Não, sei. Aí, eu não gosto de celular, não tenho celular. Não gosto de quem tem lojinha de celular, não gosto de quem conserta celular. O que o celular fez? O celular tirou a ansiedade da humanidade. Não é? Por que você não faz um cenário pra teatro só de miniaturas? Simplesmente pelo fato de tempo. Eu não tenho mais tempo. Você não faz o quê? Eu não tenho mais tempo, ó. Pra fazer isso. Isso aí exige muito trabalho. Eu teria que terceirizar. E você sabe que a desgraça da humanidade é a terceirização, né? Mas eu acredito que você tem que parar tudo e fazer um cenário pra ser vaiado quando o público entrar. É, né? Qual é o diretor de teatro de Curitiba que você gosta? Diretor de teatro? Você sabe que faz tanto tempo que eu não vou no teatro que eu não lembro de nenhum assim agora. O teatro tá preocupadíssimo com isso. Nem dorme direito porque você não vai. Não, sabe por quê? É por causa do stand-up. Ah! Aí tem 600 teatros fazendo stand-up. Eu faço sabe o quê? Stand-up. Sentado comedy. É o seguinte. O cara veio falar assim que eu falava... está a cultura e a educação no seu país. Mal. Traduzando. Voltando àquela história do prego que eu achei na rua. Tô com aquele prego na mão, vou num lugar, na escola, e daí achei um preguinho lá, daí eu disse assim, putz, eu precisava do outro pra pegar o outro lado, né? Que eu não ia ficar segurando lá. Aí, putz, eu tô com o preguinho na mão, olha que coincidência. Ô, não dá pra você arrumar um martelo aí? Aí o cara vai e traz uma pedra. Então, nossa escola ainda está na idade da pedra. Se ele trouxesse o martelo, não estaria? Não estaria. Daí estaria na idade da porrada. Olha aqui, Leite. Voltando ao início deste programa, você se reconhece 40% gênio, 30% louco? Acho que é o contrário. Você é 10% Freud ou São Francisco? Não, freudiano, eu sou mais pradiano. E São Francisco? Sendo 20% zen budista, como é que você gostaria de morrer? Ah, eu gostaria de morrer sozinho. Você, onde pensa que vai após a morte? Olha, eu acredito na reencarnação. E se houver reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Curitiba mesmo? Não, eu acho que é uma peia demais. Eu não fiz tanto mal assim para a humanidade para me reencarnar no mesmo lugar, né? Eu queria reencarnar, sabe aonde? Lá no Engenho Camarazol. Como o quê? Como um menino de 13 anos que me escreveu uma carta dizendo assim, eu queria comprar todas as suas caixinhas. faz assim, a do Nero, a da Madonna, faz um preço só. O menino tinha 13 anos, só que na carta ele diz assim, essa é a primeira carta que eu escrevo na minha vida. Aí sabe o que eu tive que escrever para ele? A primeira resposta da vida dele. Então, assim, eu acredito muito na inocência. Escolha uma entre as dezenas de perguntas que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz. Olha, se eu perguntasse assim da minha mãe. Diga uma coisa, mãe é pânico ou o que é mãe? Olha, a minha mãe, ela, eu sou até casado com a minha mãe. A gente mora junto e a minha mãe inspirou o 11º mandamento. Você já ouviu falar do 11º mandamento? Não, não, não ouvi nem, acho que tem 4, eu acho que eu sei. O 11º mandamento é o suportar os uns aos outros. É a arte da convivência familiar. Aí, se você mora com uma pessoa, tem certas coisas que você vê, por exemplo, ela não gosta de bagunça e eu não vivo sem bagunça. Daí, eu tenho um quarto, porque o meu quarto é tão bagunçado que um dia chegou um cara lá e disse assim, lar, doce, lar, igual esse, nunca vi quando o sol entra para dentro, um dos dois tem que sair. Mas, por exemplo, assim, quando eu penso bucho em casa, no outro dia tem dobradinha. Então, eu agradeço a Deus dele ter me dado uma pessoa que cuida de mim como se eu fosse um príncipe. vou perguntar a você o que é tem que olhar para mim. Sim, eu estou escutando. Agora, eu vou perguntar. Helio Leite. Fala. O que é a vida? A vida. A vida é aquela coisinha branca que sai do tubo de pasta de dente que, que depois a pessoa passa a vida toda tentando botar ela para dentro. Eu vejo um monte de gente andando nos parques lá tentando botar aquele negocinho branco para dentro do tubo e ela não entra mais. Sabe por quê? a vida não tem replay. A vida não é que nem isso aqui. Você pode ver a hora que você quiser. Então, é assim, você não pode chegar e dizer assim, ah, sabe que o meu sonho, meu sonho, eu queria fazer a escolinha do Paraná Futebol Clube e daí jogar no São Paulo e daí ir no Barcelona e ganhar a bola de ouro. Não dá mais, meu filho. A vida passou. Quer dizer, a vida é uma causa perdida. Não, eu acho que não é perdida, não. Eu acho que é perdida para quem acha que é perdida. Mas eu acho que é uma partida ganha. pelo que você contou, não é. Você acha que não? A vida branca ou tinta é a mesma, é para vomitar. É, né? Bom, agora você levanta e dá um abraço que a única coisa falsa desse programa é o abraço. É o abraço. Tá bom? Eu possuo mais o mundo em minha cabeça quando sou capaz de vê-lo em miniatura, pois só assim seus valores se condensam e enriquecem. Não basta uma dialética platônica do grande e do pequeno para conhecer as virtudes dinâmicas da miniatura. É preciso ultrapassar a lógica para viver o que há de grande no pequeno. do grande no pequeno. do grande no pequeno. do grande Obrigado.